Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ká do Cacon Ká e hoje eu vou levar vocês para o atacadão. A gente não vai no mercado de fato desde março, meu Deus, tem muito tempo. Desde que começou a pandemia a gente está pedindo mercado online e está entregando aqui. A gente já acostumava a fazer mercado em atacado, no atacadão, mas por conta da pandemia a gente teve que dar uma adaptada. A gente começou a ir a pedir pelo Carrefour, só que o Carrefour é um pouco mais salgado, né? A gente tentou pedir também pelo Corner Shop, que aí é no próprio atacadão e eles entregam, mas a gente achou a taxa também um pouco salgada. E agora a gente vai resolver tentar ir. Nós tentamos ir no mercado uma outra vez, mas estava muito cheio. E hoje a gente resolveu tentar de novo. E aí se der certo, vou levar vocês lá comigo. Vai eu e a minha mãe. Eu faço mercado para a minha tia. A minha tia é como se fosse a minha avó, ela é uma pessoa do grupo de risco e tudo mais. Então eu vou fazer o mercado por ela, tá aqui a listinha dela. E aí minha mãe vai pegar as coisas que precisa daqui de casa. Aí com duas pessoas acaba sendo um pouco mais rápido. Então, vou mostrar lá tudo para vocês. Bora! Vou mostrar para vocês o meu lookinho de hoje. Hoje eu estou com essa blusa aqui, que ela é um cacharrel de lãzinha, tá vendo? Hoje não está tão frio não, mas continua frio, né? E ela era da minha mãe. Ela tem uns facilmente 10 anos de idade. Eu lembro de usar ela no terceiro ano do colégio, então realmente ela tem pelo menos 10 anos de idade. Esse kimono, ele é lindo, gente. Ele é maravilhoso. Ele tinha na minha loja, não tem mais, na moda Maria Bela. Ele é lindíssimo. A minha calça, ela é um marronzinho, sabe? Uma cor kaki. Ela era da C&A. E o tênis nosso de cada dia, né, gente? Que vocês já estão acostumados aí. Cheguei. Estou achando aqui médio, não está nem cheio, nem vazio. E aí eu vou começar as compras da minha tia. O arroz mais barato está R$3,98 do branco. E do integral tem um ali de R$3,79. Mas vou levar esse aqui porque minha tia gosta de branco. Estou aqui na parte de cosmético e eu queria dar uma dica para vocês. Esses potões da Scala, eles são por volta de R$6 a R$8. E eles são ótimos para desembarassar cabelo. Eu gosto muito desse aqui de amido de milho. Esse aqui também é muito bom de vir no potão. E eles têm vários e vários, tá vendo? E vale super a pena para desembarassar cabelo, sabe? Para usar como máscara eu não acho muito bom, não. Mas para desembarassar eu acho ótimo. Ó, outra dica para vocês. Dizem que o Servissimo, ele é muito bom. Ele é sem perfume e tal. Ele é como se fosse uma pomadinha. É bom para quem tem alergia e tal. E ele está R$2,75. Bem barato. Ó, eu já peguei aqui algumas coisas. Sabão em potinho, que são pequenininhos. Estava R$3,59. A Cândida de 2 litros estava R$2 e alguma coisa. Eu estou pegando tudo do mais barato. A minha tia não faz questão assim de marca. Então, uma coisa ou outra que eu sei que ela prefere. Como por exemplo o Johnson's, o shampoo de bebê. Porque ela tem um problema no olho. Então ela gosta de usar aquele. O Colgate, que eu sei que ela gosta daquele ali. Ele está R$1,69. Se eu não me engano. Ele é do pequenininho, né? De 50 gramas. Porque ela não pediu, mas eu acho que ela precisa, né? Na lista. Peguei esse Darling aqui, que é um condicionador. Ele está R$6,29. Se eu não me engano. O Protex está R$2. E esse multiuso, né? É como se fosse um inveja. Só que ele chama Luar. Está R$1,59. Aí, agora a gente vai continuar. Vamos ver aqui. O pacote higiênico. O mais barato é esse aqui. Mas ele é folha simples. Eu acho que o mais barato de folha dupla é esse aqui. R$3,46. Eu vou pegar dele para a minha tia. Gente, o atacadão está mais caro que o carro for. R$5,22 um litro de óleo. R$5,26. R$5,20 o mais barato. Muito caro. Minha tia não pediu molho, não. Mas o molho está barato. Está R$0,99 o mais barato. Mas as outras coisas eu estou... Ah, mentira. Tem de R$0,95 aqui. Da Fujimi. Mas eu estou achando as outras coisas bem carinhas. E eu estava esperando que fosse o mais barato, sabe? Agora a minha tia pediu sardinha. A mais barata é essa aqui. Eu acho que não tem nenhuma. Então a segunda mais barata é essa aqui. E a terceira é essa aqui. Acho que eu vou pegar a Robson Cruzeiro. Por causa de R$0,05. Essa aqui pelo menos eu já conheço a marca. Minha tia pediu dois macarrões. Um é esse padrinho nosso que é para fazer sopa. Ele está R$2,50. E o outro ela pediu algum que fosse mastigável. Que fosse pequenininho, né? Aí eu comprei esse parafuso que está R$1,70. Ela prefere parafuso ou penne, né? Que não é aquele que fica grandão, né? Espaguete e tal. Para quem gosta de miojo, está R$0,70 mais barato ali. Aí aqui tem de R$0,80, R$0,89, R$0,85. Eu estou aqui na parte de dietético integral e tal. E eu consumo esse chocolatado aqui da Gold. Ele está R$13,00. E ele é muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Vou pegar ele para mim. Minha tia não consome não, mas esse aqui é para mim. Aí, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o adoçante. Eu consumo esse adoçante aqui da Estévia. E ele está R$10,00. Ele não é muito doce não, mas ele é mais saudável assim do que os outros, sabe? Isso aqui lembra tanta infância, gente. Nossa, eu comia tanto isso quando eu era criança. Hoje em dia tem muitos anos que eu não como. Olha, nesse calbol. Nossa, eu comia muito. Ó, R$4,40, R$4,40. R$4,40 da moça. Acho que esse eu nunca comi. Olha, muito legal. Olha, existe um de churros. R$7,98. Olha. Sucrilhos, sucrilhos mesmo, né? R$6,98. Acho que eu achei que fosse mais caro. Mas eu acho que isso não é muito saudável não, né? Ah, tem dele pequenininho, ó. Para matar a vontade aí. Para quem gosta, está R$1,19. Olha que legal esse aqui. Eu nunca tinha visto. É um achocolatado de prestígio. Custa R$7 e ele tem 200 gramas. Eu nunca vi. Não sei se é bom ou se não é. Se alguém já tiver experimentado, comenta aqui. Fiquei curiosa. Será que é gostoso? Aqui alguns outros achocolatados. Dizem que esse chocolate é muito bom e ele é bem barato. R$3,95. Aí o Todd, né, que é um clássico. Esse aqui é grandão. Está por R$8,89. Aí ele tem Nesquik, que é o de morango. O Galak, que eu também nunca tinha visto. Que é de chocolate branco. Alpino e o Prestígio Grandão. Nunca vi nenhum desses. Também nunca experimentei. Outra coisa de quando eu era criança, que tem muito tempo que eu não como também, é salgadinho. Salgadinho, refrigerante, eu meio que tirei da minha vida. Mas, para mim, tem gosto de infância. Bizarro, né? Rafa, esse momento é todo seu. Você que me pediu essa caixa de lácte aqui, ó. Está por R$9,19. Mas estou levando a caixa para você, está vendo? Vocês lembram que eu fui na Americanos outro dia, atrás da caixa e não tinha? Pois é, aí eu vou levar. Aí, as outras caixas estão um pouco mais baratas. Vou mostrar para vocês. A da Nestlé está R$8,09. E a da Garota está R$6,67. Bem mais barata. Agora, vamos pegar café solúvel. O mais barato é este aqui da Melita, de R$2,89. E a minha tia não tem preferência de marca, então eu vou pegar ele mesmo. Mas tem três corações aqui por R$3,29. Café igual a suco por R$3,09. E a Nescafé por R$3,90. Aqui na bolacha, a gente pega grande, porque a gente faz compra a cada três a quatro semanas. Então, a gente pega da grande. R$3,98. R$2,85. Essa aqui é a mais barata. Olha só. É... Se você está procurando uma bolacha integral que seja boa, essas aqui da Mãe Terra, elas são muito boas. Elas são R$3,29 a R$4,00 aqui. Mas elas são bem gostosas. Eu pego essa aqui de cacau. Mas tem de morango, tem de coco. E é bem gostosa. Bem gostosa mesmo. Eu peguei a de cacau. Aí, bolacha doce é desse mesmo jeito. Aí, a gente vai pegar essa de R$3,19. Aí, tem maisena, leite e manteiga. Eu vou pegar de maisena, que eu acho que minha tia vai gostar mais. Mas ela também gosta muito de maria. Só que a maria está mais cara. Então, eu vou pegar essa aqui. O leite desmatado mais barato é esse aqui da Chefa, que está R$3,69. E sempre que vocês forem comprar leite, vocês têm que olhar se está escrito leite. Lá em Minas, uma vez, eu fui comprar bebida láctea. O negócio era horrível, não era leite. Aí, esse aqui é o mais barato. Eu tenho uma leve intolerância à lactose, então eu teria que comprar esses aqui. Mas eles são bem caros. Mas enfim, fazendo as compras... E assim, a minha mãe está desaparecida. Alguém mais notou o desaparecimento da minha mãe? Minha mãe está por aí, perdida. Não sei onde que ela está. Agora eu vou pegar a parte de verdura da minha tia. E o carrinho já está bem cheio. Eu separei aqui, vou mostrar para vocês. Para lá estão as coisas da minha tia. Para cá tem algumas coisas que eu preciso ver se minha mãe pegou ou não. Aí, a caixa de bambu do Rafa também. E aí, eu vou atrás da minha mãe e depois eu tenho que mudar algumas coisas. Porque eu liguei para a minha tia e ela falou que ela não quer o Johnson's dessa vez. Pode ser um normal. Aí, eu vou mudar o Johnson's e vou mudar a pasta de dente que ela quer uma maior. Agora eu vou dar para vocês uma sugestão de pão. E é um pão muito, muito, muito gostoso. Que é esse pão aqui, da Wikibold, do forno. Ele é 100% integral. Pão integral, tem que tomar muito cuidado. Porque tem alguns que não são 100% integral. Só tem cara de integral. Vou mostrar para vocês depois como é que vocês fazem para olhar. Ó, vocês olham aqui na parte de trás. Aqui, ó. O primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Nesse aqui é. E não pode ser farinha de trigo enriquecida. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, o artesano. Ele vai ser enriquecido. Porque ele não é 100% integral. Aqui, ó. Tem farinha de trigo integral. Mas a maioria é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, ele não é integral de verdade. Muito bom. Quando vocês verem ele por aí, vocês podem experimentar. Porque vocês vão ver que é o melhor pão integral que vocês vão comer na vida. Vou dar um 360 aqui para vocês verem como é que está o mercado. Hoje é uma sexta-feira à tarde. Eu acho que tem bastante gente. Mas já é bem mais vazio que é um final de semana, né? Como a gente costumava vir antes. Agora aqui na parte de refrigerado. A manteiga mais barata é aquela ali da nata. Ela está R$ 6,49. E a segunda mais barata é essa da Italac. Que está R$ 6,60. Eu vou pegar aquela ali mesmo para a minha tia. Vem trocar o shampoo para a minha tia. E os mais baratos são esses aqui, ó. Eu não conheço, mas eu já vi na internet que dizem que ele é muito cheiroso. Então eu peguei esses dois aqui para ela. Eu já tinha pegado o condicionador, né? Aí agora eu peguei o shampoo também. Aí vai dar aí por volta de R$ 9 a R$ 10 os dois. Já terminei de pegar as coisas da minha tia. Mas eu vou pegar um leite de rosas. Porque minha mãe tinha pedido para eu comprar. E da última vez eu peguei leite de colônia e eu peguei errado. Então agora eu vou comprar um leite de rosas para fazer amaciente caseiro. Aí se vocês quiserem, depois eu filmo. Comenta aqui embaixo se vocês querem. Tem muito tempo que eu não troco minha escova. Então eu vou trocar pela mais barata mesmo. Que é essa aqui de R$ 1,50. E a minha escova é exatamente essa que tem lá em casa. Só que eu vou trocar. Porque já tem um tempo que eu não troco, né? Aí tem que... Tem desde a mais barata, né? Que é essa até umas bem mais caras de R$ 15,19 e tudo mais. Mas eu sou uma só, vou pegar mais baratinha mesmo. Agora sim, terminei o mercado da minha tia. Meu mercado aqui para cá. As sacolas e... E agora é procurar minha mãe para ajudar ela a terminar o mercado lá de casa, né? Porque lá são quatro pessoas, então é muito mais gente. Então consequentemente também é muito mais que você tem que pegar. Chegamos em casa. Já começamos a subir com as coisas. Aí agora é... Ai... Higienizar tudo, né gente? Pior parte da pandemia. Bom pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. E as compras aí que eu fiz para minha tia deram exatamente R$ 99,92. Então é para vocês terem uma noção. Se eu achei que compensou, não. Eu achei que não compensou. Porque a gente fazendo a compra online estava saindo mais ou menos o mesmo valor. Mesmo saindo no Carrefour, né? E tudo mais. Eu achei que compra básica no Atacadão estava bem caro. Como por exemplo o preço do arroz e do óleo. Achei que não estava compensando. Então eu acho que das próximas vezes a gente vai... optar por fazer online mesmo. Porque está compensando mais. Porque só de ir no mercado a gente acaba pegando mais coisa. Que a gente não necessariamente estava na lista, né? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau!